Sejam bem-vindos, Librianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Estamos aqui para saber como será o amor aí nessa semana de junho, de 8 a 14 de junho. Muita energia positiva, que os atos sempre tragam as boas notícias para vocês. Ok, vamos lá, saber como será essa semana para vocês no amor, Librianos. Essa é a carta das estrelas e a carta das nuvens. Bom, a carta das estrelas é um momento aí que eu falo principalmente para os solteiros, um momento de muito brilho, muita luz, celular espiritual está bem ativo aí, viu, Librianos solteiros. Então, vocês estão com muita energia, sedutores, podendo pintar a pessoa especial na vida de vocês aí, viu, solteiros. E aqui a carta das nuvens, vamos falar principalmente para os Librianos em relacionamento. A carta das nuvens fala assim, confusão mental, né, se sentindo os poucos aéreos. Então, o parceiro ou parceira de vocês essa semana está pensando, imaginando que você não está demonstrando muito interesse por ele. Mas como toda nuvem é passageira, né, tudo voltará ao seu eixo aí, e é importante também deixar o amor vencer, viu. Trabalho, muita energia positiva. Vamos lá, Librianos. Como será o trabalho essa semana para vocês? Essa é a carta do sol e a carta aqui, a carta da torre. A carta do sol, ela fala de recuperação, brilho, energia aí, principalmente Librianos aí no trabalho, né. É um momento aí de sorte também para vocês. Então, pode estar pintando oportunidade, até mudança de função aí, viu, crescimento aí na sua empresa e com isso também novos ganhos, né. Para quem está desempregado, né, saiu a carta para vocês aqui, a carta, a carta da torre. Ela representa a reclusão, né, reclusão também, talvez você está um pouco desanimado essa semana. Mas a carta da torre fala também, é um momento que você está aí, ó, estudando, aprendendo, adquirindo conhecimento. Porque quando chegar o momento certo, ó, você terá com certeza sucesso para a seleção de trabalhos. Não desista, não desanime, viu. Saúde. A carta do jardim e a carta para vocês aqui do caixão. Bom, a saúde para você também nesta semana está muito excelente, viu. Tanto do seu lado espiritual, como do seu lado de energia, do seu lado corporal, né. Seu corpo, mente, então o espírito está bem interessante, porque a carta aqui para vocês do jardim, ela representa força, luz, proteção divina. Um momento de muita energia, né. O seu lado espiritual está muito ativado aí, então muita força. E a carta aqui, né, para vocês na saúde, a carta do caixão representa renascimento, renovação de ciclo. Então é fácil também que você está aprendendo a se cuidar e está no caminho certo aí, viu, Libriano. Então é fácil também que você está aprendendo.